Música Regras iguais para todos se aposentarem, sejam servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada, juízes, promotores ou políticos. Esse é um dos principais pontos da reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso Nacional e que aguarda a votação. Pela proposta, homens e mulheres só poderão se aposentar a partir de 65 anos e, no mínimo, terem 25 anos de contribuição. Já para se aposentarem integralmente e receberem o teto de benefício do INSS, que hoje é de R$ 5.531, terão de contribuir por 49 anos. Atualmente, existem regras diferenciadas para se aposentar para várias categorias profissionais. No caso dos parlamentares, por exemplo, eles podem aderir ao Plano de Seguridade Social dos Congressistas, que calcula o valor do benefício de forma proporcional ao mandato exercido por eles. O plano vale para deputados e senadores, homens e mulheres. Se um parlamentar, por exemplo, teve cinco mandatos na Câmara, ele pode combinar os 20 anos de contribuição ao plano com outros 15 anos ao INSS para se aposentar. Com isso, o benefício acaba sendo maior. No Senado, o senador Reguffe decidiu não aderir ao Plano de Seguridade Social dos Congressistas. Eu fiz no primeiro dia do meu mandato a opção formal por continuar contribuindo para o INSS e não ter direito à aposentadoria especial de parlamentar. Eu penso que o parlamentar tem que cumprir o seu mandato, custar menos para o contribuinte do que custa hoje e, além disso, após esse mandato, ele não pode ficar com algum tipo de privilégio, como uma aposentadoria diferenciada ou um plano de saúde diferenciado. Agora, pela reforma da Previdência proposta pelo governo, esse sistema vai passar por uma transição. Deve ser aprovada uma lei criando uma regra para a extinção do atual fundo. Ou seja, os atuais parlamentares, eles continuam no regime atual. Porém, esse regime é um regime em extinção. Os novos deputados vão para o INSS, vão para o regime geral. Na Câmara, deputados que fazem parte da comissão que analisa a reforma da Previdência concordam com a mudança. Essa tentativa de diferenciação, ela não constrói uma boa articulação política e institucional para discutirmos a convergência dos regimes. Eu acredito que nós tenhamos que ter aí unificadas todas as relações e todas as decisões e definições de aposentadoria em todos os segmentos, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário, seja nos órgãos de controle, assim como no conjunto da sociedade. A Previdência é para servir a todos. Nosso sistema vem sendo ajustado, governo Fernando Henrique, governo Lula e agora de novo, no sentido de que haja uma convergência. Uma convergência entre os diversos regimes, que são todos eles públicos. Os regimes privados não precisam convergir. Quem quiser pode e deve buscar o regime privado, principalmente aqueles que podem fazer. Mas o povo em geral não pode e tem que cair no regime da Previdência. Portanto, tem que haver uma convergência, políticos, juízes, promotores, claro que tem que ser uma coisa progressiva. A PEC está levando os parlamentares para o regime geral, ou seja, para o NSS. Isso é importante porque você não vai mais tratar as pessoas de forma diferenciada. Todos são cidadãos brasileiros, portanto a Previdência deve ser igual para todos.